Antes de eu começar nosso assunto de hoje, que é sobre a mídia e a entrevista do Lula, as relações, porque houve uma notícia nova agora, eu queria lembrar que tem um artigo meu, que é um artigo, digamos assim, um pouco mais acadêmico, sobre o Heidegger e o Marx, a questão do sujeito e principalmente a questão da economia, então ele se chama Modernidade, Economia e Filosofia. Ele é pertinente a uns assuntos que a gente começou a tratar aqui, sobre teoria marginalista, teoria do valor, narcocapitalismo, esses assuntos aí estão no meu blog, eu queria que vocês lessem, é um pouco mais específico do que o normal, mas acho que vai dar para vocês entenderem sim. Quem está interessado naquele debate, Mises, Marx, por que nós estamos hoje mais propensos a uma teoria marginalista do que as teorias clássicas, tem lá uma explanação. Então o último artigo do meu blog está também no academia.br. Bom, vamos agora para o assunto nosso aqui. Parece até que veio de encomenda, porque nós estamos aqui há dias, sempre voltando àquela conversa sobre se a Rede Globo manipula, se ela não manipula as coisas, como é que ela faz para cortar ou não cortar certos assuntos, e eu tenho tentado de toda maneira explicar como que as coisas se dão e tenho uma dificuldade imensa porque as paixões a respeito da mídia e a política são exacerbadas, as pessoas querem que as coisas se resolvam segundo um cânone. E se não sair naquele cânone sempre igual, elas ficam apavoradas e ficam bravas com a gente. Então a realidade não pode mexer, tem que ser sempre daquela maneira. E eu estava tentando mostrar como que a mídia evolui, como é que essas coisas se dão e veio agora um exemplo especial. Acho que agora vai realmente dar para sanar a maioria das dúvidas a respeito do que vocês falam para mim e do que eu falo para vocês. Acho que a gente vai chegar a um melhor entendimento por conta desse fato que ocorreu. Esse fato que ocorreu, ele está noticiado numa parte da Folha de São Paulo que é o Telepade. O Telepade é da Cristina Padiglione, ou Pad. Ela trabalha para a Folha, ela trabalha para o Estadão e ela está desde 1990 sendo paga por esses dois jornais para assistir televisão e comentar o que passa na televisão nos dois jornais. Então, é uma jornalista experimentada. E hoje, a Telepade, a Pad, pôs a seguinte manchete na coluna dela, publicada no UOL, na Folha UOL. Globo manda ignorar entrevista de Lula e, ao mesmo tempo, emissora nega que tenha feito isso. E aí, ela faz um artigo mostrando que, não só a Globo, mas duas TVs não deram atenção para a entrevista do Lula. Uma delas é a Record e a outra é a Globo. Só que, na Record, e aí ela vai contando o fato, na Record, não houve nenhum comunicado interno, a ponto de alguém poder dizer que houve um comunicado interno, dizendo que não é para passar. Na Globo, houve um comunicado interno, saiu um comunicado da diretoria geral, para as editorias dos vários jornais, dizendo que o Departamento Geral de Telejornalismo da Globo não tem interesse na divulgação desta matéria do Lula, nem quer fazer entrevista com Lula, porque se trata de um fato vencido, quer dizer, questões repetitivas. Bom, então, na Record e a Globo, há esta omissão em relação à entrevista, na Record sem explicação interna e externa, e na Globo sem explicação externa, porque interna há um pedido oficial para as equipes interiores. Bom, então, o primeiro elemento que a gente precisa anotar, primeiro elemento que a gente precisa anotar, gente, senão a gente não entende nada. guardem bem isso. Nós, população, estamos sabendo do fato. Sim, por que eu estou insistindo nisso? Porque um monte de gente acha que quando a mídia sonega uma informação, ou quando a mídia não quer divulgar alguma coisa, ou quando a mídia recorta alguma coisa segundo interesses muito específicos, nós, população, não ficamos sabendo. Mas nós ficamos, tanto é que eles estão noticiando. E não é por conta da internet, é por conta de que os jornais pagaram essa moça desde 1990 para ela ver televisão, investigar e trabalhar para os jornais. Então, quando uma mídia não noticia, ela está em concorrência com a outra que noticia. Por quê? Porque quem tem a maior informação, a melhor, a mais completa, torna, torna a sua mercadoria mais cara. Então, o horário, o horário, ou o local, o horário do jornal, da mídia televisiva, ou o local do jornal, da mídia impressa, vale mais se eu apresento a coisa com mais verdade. Então, nessa hora, nessa hora, esta coluna dessa moça ganha valor. Ela agrega valor para o jornal dela. De modo que quem estiver interessado em mais informação, vai pagar mais caro para pôr propaganda nesta parte da Folha de São Paulo. Enquanto que a Globo vai estar perdendo. Perceberam? Porque se não fica a ideia de que nós estamos vítimas de uma grande teoria da conspiração, onde a mídia esconde coisas e nós não ficamos sabendo. Mas nós ficamos sempre sabendo, neste regime, mesmo num país onde a mídia é muito restrita. Então, mesmo num país onde a mídia é muito restrita, eu estou sabendo. E vocês estão sabendo. E todo mundo agora está sabendo. Por quê? Porque uma das mídias fez um serviço profissional desde 1990. De 90, de 90, tá? São 30 anos para ver televisão, investigar e ver o que acontece na TV para passar para os jornais. Então, se você não nota isso, você vai ficar sempre com aquela tese de que o povo é ignorante porque a mídia engana o povo. Entendeu? Então, agora num país onde a maior diversidade da mídia, isso aí é triplicado, gente. Isso aí é quadruplicado. Então, no Brasil, mesmo com a gente tendo uma mídia na mão de poucos, ainda assim nós estamos sabendo das coisas. Por quê? Porque não dá para a Rede Globo omitir uma coisa sem avisar os outros jornalistas dos departamentos profissionais dela de que tem que omitir. Por quê? Porque a Rede Globo se profissionalizou. Então, ela tem vários departamentos autônomos comandados por editorias. É como se fossem vários jornais. E você tem uma editoria-chefe. Então, não dá para você simplesmente fazer um conluio, reunir cinco pessoas numa sala e dizer olha, nós não vamos falar nada sobre o Lula e também vocês não vão ter que explicar nada. Não. Foi obrigado a fazer um comunicado interno para todas as editorias. De modo que a Telepad ligou lá para uma das editorias e falou o que está acontecendo. Nós recebemos a ordem da editoria-geral, da coordenadoria-geral da Rede Globo, que é o Câmel, de que nós não estamos interessados. Houve uma justificativa disso? Não, não houve uma justificativa. Vocês vão noticiar isso oficialmente? A Rede Globo vai noticiar isso oficialmente? Tipo, não nos inter... Não, não vai. É um comunicado interno, mas permitido de ser passado para você. Pade. E ela põe no jornal. Pronto, gente. Então, a primeira tese de que nós somos manipulados pela mídia já cai por terra. Já cai por terra. Porque isso aqui espalha muito mais do que falar da entrevista. Espalha mais você não ter falado do que falar. A essa altura do campeonato, dado que a entrevista já foi ao ar. Por outros meios. Entenderam? Bom, então, esse é o primeiro ponto. Se não entender isso, gente, se continuar achando que tem uma manipulação da mídia, que nós ficamos à mercê, completamente à mercê, aí não dá mais conversa. Mas se vocês entenderam que nós não estamos à mercê porque a própria mídia reage contra ela, aí nós já podemos avançar um ponto. Tá? Então, quem foi comigo até agora vai mais um pouquinho. Então, vamos lá. Segundo ponto. Por que a Rede Globo teve que noticiar internamente e a Record não precisou? Porque a Record não é profissional, como a Rede Globo. Então, ela tem um jornalismo pequeno. Então, o chefe, a editoria-chefe, é quase a editoria de todos os jornais. De modo que a decisão de um é comunicada ali mesmo. Enquanto que na Globo você tem várias editorias. Então, a decisão da cúpula precisa ser comunicada. E aí, acaba se tornando pública. Então, é o que eu venho falando. A mídia se profissionalizou e a Globo, entre todas, se profissionalizou mais ainda. Isso não permite com que ela faça uma manipulação que a gente não saiba. E a manipulação que a gente sabe acaba não sendo manipulação. Porque isso não foi manipulação. A manipulação é quando você manipula. Você pega a notícia e você distorce. Ela não pôde distorcer. Por que ela não pôde distorcer? Porque ela não pode mandar um comunicado interno para cada diretoria, dizendo a seguinte coisa. Passem a entrevista do Lula, mas distorçam. Ou cortem. Ou omitam. Porque aí ela teria que dar um caderno onde tem que omitir. E no jornalismo profissional, ela feriria os direitos dos vários editores, que são âncoras relativamente independentes. E se um se insubordinasse, pronto, já criava um clima interno na empresa de disfunção profissional desnecessária. Então, ela tem que saber lidar com os seus interesses, mais o profissionalismo que ela instituiu. É como qualquer empresa, gente. É como qualquer empresa. Bem, então esse é o segundo ponto. Se vocês não entenderem o funcionamento da diferença entre uma Record, uma Globo e um Silvio Santos, vocês não vão entender nada. Conseguiram ir até aí? Então, vamos mais ao terceiro ponto. E esse é importante. Por que a Globo está interessada em não divulgar a entrevista? Se não está tendo eleição, PT não é candidato a nada, Lula além de não ser candidato, não vai poder ser talvez nunca mais. Ainda por cima, Lula está preso. O que tem de político, de política envolvida nisso? Você pode falar assim, ah, mas é que o Lula atacou a Rede Globo na entrevista. Tudo bem. Isso aí a gente já conhece muito bem que... Como é que funciona, né? Como é que funciona? Já sabemos muito bem como é que funciona. Agora, então me conta por que é que o Lula nunca atacou a Record, favoreceu a Record, ficava sentado o dia inteiro com o Bispo Macedo, favorecendo ele e ele também boicotou. E agora, explica isso. Porque o ataque do PT à Rede Globo é um, mas o ataque ao Macedo nunca houve. Pelo contrário, o Macedo foi agraciado, agraciado, agraciado. Chegou, o Lula chegou a sentar com ele do lado, ficar os dois de mãozinha. O Haddad, aqui em São Paulo, ia nas missas do... Ele, o PSDB, ia todo mundo lá na missa do... Até favorecer o terreno pra ele poder construir a Universal aqui, porque era um terreno que não podia ser mexido. E aí? Boicotou do mesmo jeito. Então é o que eu falo pra vocês. Não é o interesse imediato, político, de cercear a informação. A entrevista não é... O corte não é contra o Lula. O corte não é contra o Lula. O corte é muito mais geral, gente. É contra a reforma da Previdência. E não é uma censura do meio de comunicação ao PT. Nenhum dos dois. Nem a Record, nem a Globo. É simplesmente a seguinte coisa. Esquece o meio de comunicação. Esquece a mídia. Toma a Rede Globo como empresa. A Rede Globo como empresa. E o Edir Macedo como empresa. Como um grande conglomerado onde junta empresa de comunicação, igreja, caridade, etc. E a Globo menos igreja, mas tudo o resto também. Esses dois setores, enquanto acumuladores de capital, eles estão entrando para o rentismo. Para o capital financeiro. Eles estão menos interessados nas empresas do que nas ações e na jogatina da Bolsa. Então, eles estão funcionando como qualquer outra empresa. Há um monte de indústria que fabrica prato, fabrica panela, que não está mais investindo na sua tecnologia e transferindo o seu capital para a Bolsa, para a aplicação financeira. Então, do mesmo jeito que esta companhia que vende panela não está interessada em fazer com que objetores da reforma da Previdência falem, a Rede Globo também não está interessada. E o Edir Macedo também não está interessado. Então, força para qualquer conglomerado político que vá alimentar objeções à reforma da Previdência não são interessantes nesse momento. Só que, diferentemente de uma fábrica de panela, onde o dono fica quieto, ou simplesmente telefona para outro dono e telefona para outro dono e tal, a Rede Globo faz diferente. Como ela vende, o que ela vende é uma mercadoria e informação, ela tem o direito de não dar aquela informação porque aquela informação vai contra os interesses dela como empresa. jornalística, como empresa jornalística, ela está perdendo. do mesmo jeito que a fábrica de panelas, como empresa de panelas, está perdendo. Quem que está mandando? O capital produtivo ou o capital improdutivo? O capital improdutivo está mandando. Então, ela perde no produtivo, mas ganha no improdutivo. Quem que ganha, portanto? Não é a empresa. É o acúmulo de capital de alguns acionistas da empresa. Vale para a fábrica de panela, vale para a Rede Globo, vale para o Edir Macedo. Portanto, o importante agora é não dar voz para o PT, porque o PT é o maior partido de oposição e é o partido mais aguerrido contra a reforma da Previdência. Então, neste momento agora, não é interessante que ninguém que atrapalhe a reforma da Previdência venha a ter prestígio. Você fala assim para mim, quer dizer que a Rede Globo então está perdendo dinheiro nisso em termos de empresa, de mídia? Está. Mas em termos do capital, o capital está sendo acumulado mais do que na empresa. Por quê? Porque ele está se transferindo para onde está havendo o acúmulo do capital. Por quê? Por causa da política dos juros no Brasil. Do mesmo jeito que a empresa de panela está fazendo. Se a empresa de panela hoje, você chegar para eles e falar assim, olha, vamos fazer com que o capital, vocês parem de investir no setor financeiro e ela volte para o setor produtivo para fabricar uma panela melhor. Os executivos falam sim. Os executivos da empresa. Mas os proprietários de ações falam, não, 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 está rendendo mais lá. Está rendendo mais lá. Ah, mas e se desonerar a folha de pagamento? Vocês não voltam a depositar aqui? Aí eles falam assim, talvez. Ah, a gente volta, viu? A gente volta. Volta nada. Volta nada. Se desonerar a folha. Enquanto continuar com os juros altos, eles vão para lá. Então não é a empresa Rede Globo de comunicações que está na jogada agora. Muito menos a empresa Record de comunicações. O que está na jogada agora é o conglomerado Bispo Macedo, onde ele emprega o capital. E o conglomerado da Holding, Globo, Organizações Roberto Marinho, emprega o capital. A fábrica de panelas, no máximo que ela pode fazer é organizar um sindicato de patrões para influenciar os deputados. A Rede Globo pode fazer isso e pode fazer mais. Se desinteressando de certas notícias e pagando o preço de perder, de perder no jornalismo para ganhar no capital. Gente, espero que vocês tenham entendido como funciona uma empresa de comunicações e como que ela influencia e se deixa de influenciar no jogo político. Se desta vez não deu ainda, se desta vez ainda não deu, se alguém vier aqui embaixo dizer que eu estou falando que a Rede Globo deixa passar qualquer coisa ou então que... Sei lá, gente. Vocês inventam tanta coisa para desvirtuar de uma explicação tão simples que eu já nem sei mais como explicar. Mas desta vez eu acho que eu consegui chegar porque o fato aconteceu agora e está bem exemplificado. E nem vou falar mais nada para o vídeo não ficar grande, porque eu acho que deste tamanho dá para todo mundo entender. Pelo amor de Deus, hein, gente. Acho que agora... Hã? Acho que agora deu, né? Bem... É isso. Passem para frente o instrumento, conversem sobre ele, discutam, parem de querer responder as coisas imediatamente, pensem primeiro sobre o que vocês escutaram, e depois vocês reformulam e respondam. Não se esqueçam que vocês precisam se inscrever no canal e pedir para as pessoas se inscreverem, senão o canal não cresce. Isso é importante. O importante é acionar o sininho também. E se vocês quiserem colaborar financeiramente com o canal, eu quero que vocês colaborem sim. Eu estou pedindo sim, está precisando sim. Nós precisamos fortalecer isso daqui. Bem, vamos em frente? Então vamos. Daqui a pouco eu volto.